Eu estou dizendo, eu estou dizendo, o meta de água é real, só não acredita quem não quer. E fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Macedo, este aqui é mais um Plantão Yugo News de madrugada. Foi revelada aí novas cartas aí para suplementar aqueles a próxima bem colégio que vai chegar no final de outubro lá no OCG e para nós está previsto para o final de janeiro. Essa coleção aí está trazendo muitos decks interessantes e dessa vez aqui nessa madrugada foi aí hablado novas cartas para Atlantis barra me-mail barra ponto água porque o meta de água é real e estamos falando aí muito tempo, mas o meta de água é real e vamos aqui hablar as novas cartas de me-mail antes de você deixar o seu like, se inscrever no canal compartilhar com os amigos e amigas para ver aí as novas notícias do Mundo Yugo e também se inscreva lá no nosso canal secundário de jogos comentados para um aí de Duelist. E lembrando que Atlantis e Mermel já teve aí suportes em rota na Rage of the Abyss que vai chegar para nós aí já já, está chegando aí e agora novas cartas na Supreme Darkness. É meus caros, o meta de água existe, mas vamos aqui a Blat. Temos aqui então o Poseidran Ambring Atlantia o água-sepente-maria nível 7 de 2.800 e 1.500. Ele só pode ativar o primeiro e o segundo efeito uma vez por tudo o primeiro que você vai enviar um outro monstro água da mão ou virá-lo para cima do seu campo para o cemitério e vai fazer a espécie dele da sua mão. Tá, isso aqui é um efeito que se ativa? Hum, é um efeito que se ativa ou seja, intriga muitas coisas. Outro efeito que se essa carta é normal ou espécie de evocado você vai enviar um Atlante ou Mermel e o monstro do seu deck para o cemitério tá, e dá alvo e uma casa suponente controla. Então retorna para a mão. Isso aqui é interessante porque o envio dele é custo e o alvo dele é custo, ou seja, ele ainda se intriga os Atlantes mesmo se seu efeito for negado. Porém, cultura aí, todavia, você não consegue fazer isso T0 porque o oponente precisa ter um monstro ali no campo, né, para você poder dar alvo mas ainda assim, indo segundo essa carta tá bem bom. Descarta uma carta, invoca, indo lá efeito da Sandy bem bom. Último efeito que seu oponente não pode dar alvo de efeito, não de ataque nessa carta se você controlar um outro dele mesmo. Hum, estranho isso aqui, hein? tá, um outro dele mesmo, mas ok, né? Bom, a única carta assim que veio na minha mente para você jogar para o cemitério é o Shadow. Shadow, você dá furish dele, ele dá efeito e invoca o Atlante ou Mermel do seu deck de nível 4 ou menor. É, ok, interessante tem outras linhas jogadas, mas eu não me recordo muito bem, não sou um ablador de deck de água mas eu sei que vocês aí nos comentários vão falar muito bem o quão absurdo ou quanto meme é esse novo Poseidra. Outra carta já é um Exis, temos aqui então o Ab Street Atlante Spirit, um água, cerveja e marinha rank 7, 2100 e 2800, tá? É o inverso disso aqui, né? Não, não, não é o inverso não, tá? Hum, dois ou mais monstros, nível 7 de água um pouco genérico. Primeiro e terceiro efeito uma vez por turno, tá? Nessa carta tem que ser invocado, você vai dar alvo, nível 7 ou menor, peixe, serpente, marinha ou aqua, o seu cemitério faz special dele, tá? Isso aqui não nega efeito, então, Mãe das Casas de Atlante e M&M, eu pode triggar, porque não só uma vez por turno. E o outro efeito, é, monstros, aqui você controla, ganha 300 pontos de ataque e defesa para cada material nessa carta, então, você pode aí encher de nível 7 de rank 7, para o seu bicho ficar gigante. E o outro efeito, que você detaixa um material dessa carta, custo, e sete uma Abe Strap do seu deck, tá? Abe Strap, né? Temos essa nova aqui, que eu já vou falar sobre ela. E temos algumas outras, não são trap de interação, mas, né, pode servir de muito bem, né? Temos essa daqui, essa Abe Scorn, que você invoca, você dá alvo em um mermel que você controla, ele ganha mil pontos de ataque, mil meme, né? Temos aqui também uma outra, que você faz special de um mermel do seu deck, tá? Ok, tranquilo. E temos essa aqui também, que você dá alvo em três monstros vermelhos no seu cemitério, e faz special dele. Mas explode na indifense. São cartas meme, mas, essa outra trap aqui, parece ser mais interessante. A Enis Team. Você pode ativar o primeiro e o segundo efeito uma vez por turno, e diga-se de passagem, né? Bela arte aqui, hein? Bela arte, hein? Referenciando aí, muitas casas interessantes, né? Os Atlantes vermelhos, e esse daqui eu não me recordo, tá? Você vai comprar cartas, igual o número de diferentes tipos de você que controla, peixe, serpente marinha e aqua, tá? Mas você fica loucado em fazer special até o final do próximo turno, exceto de água. Beleza, coloca ali em água, então você compra pelo menos três cartas. Se tem um monstro água, que você controle estudo com batata por efeito, enquanto se catar no seu cemitério, você bane essa carta, e adiciona o meu e-mail monstro no seu cemitério banimento pra mão. É, 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 tá bom, né? Tá bom, é uma trap de draw, poderia ser spell qualquer outra carta, mas é uma spell de draw. Spell não, é uma trap de draw, né? Se eu comprar ali três, não vejo uma eficiência muito boa nessa carta, né? Eu acho que não seria usável, é muito meme. Mas o que seria usado é mais esse axis aqui mesmo, né? Dá bem interessante, muito bom. E esse aqui também, por que não, né? Esse Poseidra, é um efeito meme, tá? É um efeito, assim, tem que bom, né? Na fulish, tem uma carta sua, tem os seus esportes, em segundo é bem bom. Você tira ali um, 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 a carta do seu oponente. Ótimo, esses dois, mas tem que bom. Mas essa trap aqui é bem meme. Mas aí, meus caros, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aqui desses novos suportes de memeio, barra, atlante, barra, água.deck? Vamos aí, a black. Eu sou o Mark Shadow, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.